Proteção no módulo IGBT Este é o quarto vídeo de uma série de diversos vídeos que pretendo fazer. Para que ele faça sentido, por favor assista aos vídeos anteriores. No último vídeo desta série foi explicado um pouco sobre o módulo IGBT e neste vídeo explicarei como impedir que este componente queime durante o reparo de um inversor de frequência. O módulo IGBT é uma peça que costuma queimar bastante, é relativamente cara, às vezes é um pouco demorada de trocá-la e por isso a última coisa que queremos durante o reparo de um inversor é queimar um módulo novo e ter que trocá-lo mais de uma vez. O que eu já vi muitos técnicos fazendo por falta de conhecimento e em diferentes assistências técnicas que trabalhei e que colegas meus trabalharam. Para começar, precisamos entender por que estes módulos queimam. Os IGBTs funcionam como contatos que são chaveados pela placa de controle em um ciclo que obedece uma ordem extremamente importante, como a representada neste vídeo, porém com velocidade bem superior. Quando, por causa de um defeito na placa de controle ou defeito em um elemento intermediário entre a placa de controle e o módulo IGBT, dois destes IGBTs na mesma linha saturam ao mesmo tempo, desta forma, fechando os dois contatos entre o positivo e o negativo do barramento DC, sem passar por um dos enrolamentos do motor, o resultado é claramente um curto circuito. E o resultado deste curto é uma corrente muito alta tendendo a um infinito passando pelos dois IGBTs, que vai resultar na inevitável queima do bloco. E o erro que muitos técnicos cometem é trocar o módulo IGBT que está queimado no inversor sem consertar este chaveamento que está acontecendo de forma errada. Às vezes, realmente foram só os IGBTs que queimaram por desgastes. Mas outras vezes, o chaveamento está com defeito, queimou o bloco e, ao substituir o módulo IGBT, o mesmo queimará de novo e de novo. Solução teórica para este problema Eu já vi diversas ações diferentes para este problema, Porém, a que eu mais adoto e creio ser a mais eficiente e tem sido infalível para mim até agora é esta daqui. Colocar uma lâmpada como carga neste ponto do circuito. Em teoria, é simples assim. Se o chaveamento errado fechar um curto com os IGBTs, a lâmpada vai acender e o módulo não vai sofrer nada. Atenção, é preciso escolher uma ou mais lâmpadas, dependendo da tensão que está no barramento DC do inversor. Outras soluções são ir trocando placa de controle, todos os optocopladores, diodos, resistores, intermediários da placa, ou tentar ligar o inversor sem o módulo e medir com osciloscópios se cada chaveamento está sendo corretamente executado. E ainda assim, é possível que algo passe despercebido e a queima do módulo IGBT novo ocorra. Ou então, você pode simplesmente trocar o módulo e usar esta técnica da lâmpada. Se a lâmpada acender, o módulo IGBT não queimará e sabe-se que há defeito de chaveamento. O defeito pode estar na placa de controle e o componente do circuito intermediário como optocopladores e diodos. Um assunto que tratarei mais a frente. Na prática, não é tão fácil colocar esta lâmpada no meio do circuito. Especialmente quando você está começando a trabalhar com reparo. É preciso já ter um bom conhecimento sobre os inversores e saber analisar circuitos na prática. Mas eu vou dar algumas dicas de como proceder. Em um circuito como este, que usa resistor e relé de precarga, eu costumo usar a seguinte técnica. Retirar os resistores e relés de precarga do circuito, literalmente desoldando eles da placa. E para substituir a precarga feita por eles, eu ligo ao inversor uma ou mais lâmpadas em série com a entrada de alimentação. Usando tensão de entrada monofásica mesmo se a entrada padrão for trifásica. Temos então esta lacuna aberta no lugar do circuito de precarga. Certifique-se de que o circuito esteja mesmo aberto. Depois, é só pegar o positivo do banco capacitivo e mover para onde seria o início do circuito de precarga. Certifique-se de que fez isso certo. Aquela lacuna no lugar do circuito de precarga precisa ainda estar lá. E por fim, é só ligar uma ou mais lâmpadas nesta parte aberta do circuito. Ao ligar o inversor, a lâmpada fazendo o papel de precarga deve acender, mas logo depois apagar. E ao partir o inversor, ambas as lâmpadas podem vir a acender um pouco. Lembre-se de que há sempre corrente passando por estas lâmpadas, então o ideal é usar um motor de potência pequena e rodá-lo em baixa frequência para fazer os testes. Se alguma das lâmpadas acenderem bem forte, é porque ainda há defeito no inversor ou você está tentando puxar uma corrente muito alta. Porém, o seu módulo LGBT estará bem protegido. Para encerrar, vou mostrar alguns exemplos. Eu usei este método diversas vezes e tem funcionado muito bem. Para começar, temos aqui o inversor WEG CFW500 de 220V. Observe que ele possui um termistor e um relé na placa, que são o seu circuito de precarga. Estes dois componentes precisam ser tirados e ele possui um fio vermelho, que leva ao banco capacitivo, que está em outra placa, o que torna tudo mais fácil. Após retirar os componentes do circuito de precarga, basta ligar o fio vermelho na outra ponta daquela lacuna que acabamos de fazer, do mesmo jeito que expliquei minutos atrás. E por fim, ligar a lâmpada nesta lacuna. Estou usando uma lâmpada incandescente de 220V para demonstrar. Estou ligando outra lâmpada 220V em série com alimentação para fazer a precarga, que não está na foto pois já está ligada na minha régua de tomadas. Feito isso, é só ligar o inversor e testá-lo com um motor de pequena potência. Observe que ao partir o inversor, a lâmpada no meio do circuito já acende um pouco, mesmo que com 5Hz apenas. Porém, o inversor funciona perfeitamente, logo não há defeito no chaveamento. Se quiser puxar uma carga mais alta, mantendo a proteção, basta adicionar mais lâmpadas em série. Outro exemplo é este aqui, com o Yaskawa L1000. Para este circuito, onde a placa do banco capacitivo é parafusada a placa principal, foi necessário fazer uma análise mais detalhada do circuito. Observe que desenhei o circuito cuidadosamente, identificando os resistores de precarga, o relé de precarga e os capacitores de filtro. E com isso, consegui traçar uma estratégia para ligar a lâmpada no meio do circuito e proteger o meu módulo LGBT. Bom, espero que algumas dessas dicas tenham sido úteis para vocês. E se vocês acham que estou fazendo tudo errado e conhece métodos melhores, sintam-se livre para comentar. Obrigado e até a próxima! E até a próxima!